Glória ao Teu nome, Senhor! Glória a Deus! Santo, Santo, Santo Deus dos Exércitos Os céus e a terra são cheios Na Tua glória Santo, Santo, Santo Glória ao Teu nome! Os céus e a terra estão cheios Na Tua glória Santo, Santo, Santo Santo, Santo Glória ao Teu nome, Senhor! 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 Obrigado.